E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouco mais sobre como aplicar o padrão Block no Flutter. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já se inscreve aí, deixa o seu gostei nesse vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e ajuda a gente a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o Block, tá? O Block nada mais é que um padrão de projeto, um design pattern, que nos ajuda a separar a nossa regra de negócio do código da nossa view. Ele também nos ajuda a gerenciar os vários estados que as nossas aplicações podem ter. E pra gerenciar esses estados, o Block trabalha com o conceito de streams. O que são streams? Streams nada mais são do que fluxos de dados que vêm de um lado para o outro. Então, eu fiz uma representação aqui de como que funciona uma streaming aplicada no Block. Primeiramente, a gente tem um fluxo de dados indo da esquerda pra direita aqui. Ela tem uma entrada e nessa entrada, no conceito do Block, a gente chama de Sync. Então, aqui o Sync representa a entrada de dados e ele entra aqui no ecossistema do Block, tá? E ele faz diretamente a ligação aqui com a nossa regra de negócio. Ela fica aqui dentro do nosso arquivo Block. Então, aqui a gente vai ter a nossa regra de negócio. Regra de negócio nada mais é do que aquilo que agrega um valor pro usuário, ok? Então, essa regra de negócio vai ser controlada por um controller que a gente chama aqui dentro do Block de Stream Controller. E por fim, quando esse controlador estiver pronto, ele vai emitir um stream pra nossa view, ok? Então, streams nada mais são do que fluxos de dados que vêm de um lado e saem do outro, passando aqui pela engrenagem do Block, ok? Bom, agora que a gente já entendeu o que são streams e como ela funciona aqui dentro do Block, a gente vai entender melhor como o Block em si funciona, ok? O Block nada mais é do que um padrão, tá? Então, a gente tem aqui a representação da nossa view, a nossa página, aquilo que o usuário tá vendo na tela. E ele vai emitir eventos pra dentro do Block. E o Block, por sua vez, pode fazer alguma requisição a um, por exemplo, a uma API, REST, a um Data Source ou algum Repository. Esse Repository, por sua vez, vai retornar uma response. E aqui no Block, o Block vai tratar essa response que veio da API ou de qualquer outro Data Source, ok? E quando ele tratar esses dados aqui dentro, ele vai voltar pra view a algum estado. Por exemplo, um estado de carregado, ok? Então, enquanto a nossa UI emitir um evento pro Block, o Block já pode emitir um estado pra view, como por exemplo, um estado de carregamento. Então, a view vai ficar aguardando, exibindo algum tipo de carregamento na tela. Enquanto isso, o Block tá processando um request, que ele fez pra uma API REST, esperando com que ela responda com alguma response. E por fim, o Block vai emitir um outro estado, como por exemplo, de carregado, beleza? Então, isso aqui é uma representação bem simples de como que o Block funciona. Como eu expliquei anteriormente, o Block é um padrão de projeto, é um Design Pattern. Ele não é um pacote lá do PubDev, que a gente pode baixar e instalar, ok? O Block você consegue aplicar até mesmo sem nenhum pacote instalado. Só com as ferramentas do Dart, a gente já consegue aplicar o padrão Block. Até porque o Dart já trabalha nativamente com Streams também. O pacote FlutterBlock veio apenas pra facilitar a implementação desse padrão aqui. Então, agora a gente vai ver como que a gente aplica esse padrão, que é bastante utilizado. E muitas empresas estão requerindo dos seus candidatos que eles saibam como aplicar o padrão Block, com pacote ou sem pacote. Então, eu vou demonstrar aqui como que a gente aplica sem pacote nenhum e depois utilizando o pacote FlutterBlock e o Block. Eu tô aqui com o aplicativo já inicializado, vocês podem ver aqui do lado, já tá rodando. Eu criei já alguns arquivos aqui e os outros a gente vai criar durante a aula. Eu já adiantei algumas coisas, porque não é o assunto da aula. A gente vai focar em como implementar o Block nesse aplicativo aqui, ok? Ele está sem nenhuma reatividade e a gente vai colocar uma reatividade aqui. Pra quando clicar, por exemplo, nesse ícone de deletar, ele vai tirar um item da lista. E quando clicar no sinal de mais, a gente vai adicionar um novo item na lista, ok? Então, eu criei aqui o nosso model chamado tarefa model e ele só tem uma propriedade, que é nome. Então, essa tarefa só tem uma propriedade chamada nome, beleza? Eu criei também um repositório que vai conter os nossos dados. Eles estão aqui de forma estática. A gente não vai precisar fazer requisição a nenhuma API, tudo vai ser local. Então, eu criei aqui uma lista de tarefas, já utilizando o nosso model. Inicializei ela como vazia e aqui nessa função getTarefas, no futuro a gente vai retornar uma lista de tarefa model. Então, o que ele faz aqui? Simplesmente ele pega a nossa lista e adiciona outra lista dentro dela com quatro tarefas, ok? E aí, depois de um delay de dois segundos, a gente vai retornar a nossa lista. Eu coloquei esse delay aqui pra simbolizar uma chamada real a uma API. Às vezes dura mais de dois segundos, mas eu coloquei dois pra não demorar tanto e a gente poder simbolizar aqui uma chamada a uma API que dura alguns segundos. E aqui embaixo, a gente criou outra função que vai adicionar uma tarefa na nossa lista de tarefas, ok? Então, ela recebe aqui como parâmetro uma tarefa model, que também é obrigatória. E aí, aqui dentro, a gente chama a nossa lista de tarefas, que a gente criou lá em cima, e adiciona essa nova tarefa. Por fim, depois de dois segundos, a gente retorna novamente a nossa lista de tarefas, já com a nova tarefa inserida. E aí, aqui embaixo, eu criei outra função pra deletar a tarefa. Ela também recebe uma tarefa model, como parâmetro, e chama aqui dentro a nossa lista de tarefas pra remover a tarefa que a gente passou como parâmetro aqui em cima. E depois de dois segundos, a gente retorna a nossa lista atualizada, já com a tarefa removida, ok? Agora, a gente precisa criar a estrutura do bloco que a gente vai utilizar aqui no nosso aplicativo. Como vocês podem ver, ainda não tem nenhuma reatividade sendo utilizada aqui na nossa tela. O nosso botão ainda não faz nada. O nosso outro botão de deletar também não faz nada. E pra começar, a gente vem aqui no nosso arquivo de data e vai criar uma nova pasta chamada blocks, ok? E a gente vai criar o nosso primeiro arquivo do bloco, que vai ser o tarefa state.dart. Esse arquivo vai ser responsável por todos os estados que o nosso aplicativo vai ter nesse quesito aqui de adicionar uma tarefa e remover uma tarefa, beleza? Então a gente vai criar aqui uma classe abstrata, uma abstract class, e a gente vai chamar de tarefa state, ok? E aí a gente vai criar uma lista de tarefas aqui dentro, tarefa model, vamos chamar de tarefas, ok? E aí vamos inicializar ela no nosso construtor, vou colocar como obrigatório, beleza? E agora a gente vai criar os nossos outros states, baseado nessa interface que a gente criou bem aqui, nesse contrato. Então toda classe que é da de tarefa state também vai ter essa propriedade aqui. Vamos criar os nossos states aqui embaixo, vou criar o primeiro tarefa. E aí ele já está pedindo para a gente chamar o construtor da outra classe, a gente vai chamar de outra forma, não vamos chamar assim. A gente vai chamar aqui o super, e vamos inicializar a nossa lista de tarefas que ele pede lá em cima. Vamos começar ela como vazio, como é o estado inicial, o nosso estado de tarefas vai ser uma lista vazia. Vamos criar outro estado aqui embaixo, só copiei e colei. Vamos chamar esse daqui de loading, ok? Tarefa loading, state, a gente precisa trocar aqui embaixo também. Vou colar aqui embaixo. Ele também vai chamar o construtor da classe tarefa state, passando uma lista vazia para inicializar a lista de tarefas. Vou criar outro state aqui embaixo, chamado tarefa loaded. Vou trocar aqui então, loaded. Ok. E aqui embaixo a gente já vai passar uma lista de tarefas preenchida. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai inicializar aqui no nosso construtor uma nova lista de tarefas, que vai ser obrigatória, tá? Então, a gente vai receber aqui no construtor uma lista de tarefa model, ok? Vamos chamar de tarefas. E aqui no nosso construtor super, quando a gente chamar o construtor dessa classe aqui, a gente já vai passar a nossa própria lista de tarefas, que a gente receber como parâmetro aqui, ok? E ainda tem outro estado que a gente pode criar. É sempre bom a gente tratar os erros também, que podem acontecer quando a gente faz uma requisição ou uma API. Então, a gente vai colocar aqui o tarefa erro. Vou trocar aqui embaixo também. Beleza? E aqui a gente vai receber uma exception. Final. Exception. Exception. E aqui no construtor, a gente vai passar a nossa tarefa como vazia. E aqui embaixo, a gente vai receber o nosso próprio exception, ok? Dessa forma aqui. This.exception. Beleza? Então, aqui no nosso arquivo de tarefa state, a gente criou todos os estados que a nossa aplicação pode ter. O próximo passo agora é a gente criar o nosso arquivo de eventos. Então, a gente vem aqui na nossa parte do bloco e cria o tarefa event.dart. Vamos criar aqui da mesma forma um modelo que as nossas outras classes vão ter que herdar. Então, uma abstract class chamada tarefa event, ok? E aí aqui embaixo, vamos criar o primeiro evento que vai ser o getTarefas. GetTarefas. Beleza? E ele vai herdar da nossa classe lá de cima, tarefa event. Vamos criar mais um aqui. Vai ser o postTarefa. Ok? Vou trocar aqui para postTarefa. E aí, aqui dentro, a gente vai precisar passar uma tarefa. Uma tarefa model. Ok? Vamos chamar de tarefa. E vamos inicializar no nosso construtor. Vou colocar como nomeado e obrigatório. Beleza? Agora, eu vou criar o último evento que a gente vai utilizar no nosso aplicativo, que é o deleteTarefa. DeleteTarefa. No singular. Ok? Vou trocar aqui também. DeleteTarefa. A gente também precisa passar uma tarefa como parâmetro para esse evento aqui. Ok? Bem, e por último, a gente precisa criar o nosso arquivo de bloc em si. Então, a gente vem aqui e vai criar o tarefa. Tarefa.Block. Ok? Vamos criar aqui a nossa classe. ClassTarefa.Block. Beleza? Agora, a gente precisa de uma instância do nosso repositório aqui. A gente vai criar ela de forma local aqui mesmo. Sem passar pelo construtor. Apenas por fins didáticos. Ok? Repositor. Vai receber o nosso tarefa. Repositor. Beleza? A gente já tem uma instância do nosso repositório. Agora, a gente precisa aprender a trabalhar com as streams que o Dart disponibiliza aqui para a gente. A gente vai criar uma variável aqui chamada streamController. E a gente vai chamar ela de inputTarefaController. Beleza? E vamos inicializar ela com streamController. E agora, a gente pode colocar qual vai ser o tipo do nosso streamController. Então, a gente vem aqui e usa o generics. Vamos chamar de tarefa event. Ok? Aqui vai ser um controle de eventos. Agora, a gente vai precisar criar outro controlador para a nossa saída de dados. E a nossa saída de dados vai ser também um streamController. de tarefaState. Beleza? Vamos chamar aqui de outputTarefaController. Ele vai receber também um streamController. Vamos tipar aqui para tarefaState. Beleza? Então, aqui a gente tem dois controladores. Um para entrada de eventos e outro para saída de estados. Eu expliquei logo no começo do vídeo que o bloco trabalha com a entrada de eventos e saída de estados. Ok? Então, a gente já tem dois controladores aqui. Um para entrada e outro para saída. O próximo passo é a gente criar os nossos getters desses controladores. A gente criou ele de forma privada aqui. Então, a gente precisa expor eles para a nossa view. Como é que a gente faz isso? Para a gente expor a nossa entrada de dados, a gente utiliza uma classe do Dart chamada sync. E aí, a gente precisa tipá-la também. Tarefa. Event. Beleza? Ela é um getter de input tarefa. Ele vai retornar para a gente o nosso input tarefa-controller.sync. Então, como a gente criou essa propriedade aqui privada dentro do nosso tarefa-block, a gente precisa expor esse controlador para a nossa view conseguir entrar com um evento aqui dentro do bloco. Então, para isso, a gente criou um getter chamado input tarefa. E ele vai retornar para a gente o input controller.sync. E assim, a gente permite com que a nossa view envie dados, envie eventos aqui para dentro da nossa classe do bloco. Ok? Assim, a gente já consegue separar a nossa regra de negócio da nossa view e coloca aqui dentro da nossa classe block. A gente precisa expor também a nossa saída de dados para a nossa view, porque assim ela vai saber o que mostrar na tela. E para isso, a gente vai utilizar outra classe chamada stream. Beleza? Que vai representar a nossa saída de dados. E a saída de dados vai ser do tipo tarefa-state. Ok? Ele também é um getter. E a gente vai chamar de output tarefa. Ele vai retornar o output tarefa-controller.stream. Beleza? Então, a gente já expôs os nossos controladores para a nossa view poder ter acesso a eles. Então, agora a gente precisa criar o nosso construtor e leva o mesmo nome da classe. E dentro dele, a gente vai inicializar um listener. Beleza? A gente vai chamar o nosso input tarefa-controller.stream.listen. Beleza? Isso daqui vai servir para ficar ouvindo todos os eventos que a gente enviar aqui para a nossa classe block. Então, eu vou apagar essa função aqui de dentro. Vou criar uma função ali fora que vai receber também os eventos. Eu vou chamar ela de map-event-to-state. E ele vai receber aqui um tarefa-event. Beleza? Eu vou chamar de event também. E vai ser uma função assíncrona. A gente pode passar ela aqui. Map-event-to-state. E aqui você pode ver que o listener espera que a gente passe uma função que receba uma tarefa-event. Beleza? Exatamente o que a gente fez aqui. Então, assim que o nosso construtor for inicializado, ele já vai inicializar também esse listener, esse ouvinte. Então, a nossa classe tarefa-block vai ficar ouvindo toda vez que um evento for enviado aqui para a nossa classe. E aí, aqui dentro, a gente vai tratar esses eventos. Como é que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente vai criar uma lista de tarefas aqui dentro. Lista de tarefa-modo. Ok? Eu vou chamar de tarefas. E vou inicializar ela como vazia. Aqui dentro, a gente já vai utilizar o nosso controlador de saída para emitir um estado para a nossa tela. O estado que a gente vai emitir é o tarefa-loading. Ok? O loading-state. Então, qualquer evento que for acionado aqui pelo listener, ele já vai emitir diretamente um loading. E aqui embaixo, a gente vai verificar qual foi de fato o evento que foi chamado pela nossa view. Então, a gente vai verificar o event. E esse, se for um get-tarefa, aí a gente vai fazer com que a nossa lista de tarefas... Receba o nosso repository, que a gente criou lá em cima. E vamos chamar o get-tarefas. Ok? Como ele retorna um filter, a gente precisa aguardar que essa requisição termine. E para isso, a gente vai utilizar o operador await. Se você não sabe como trabalhar com sincronismo no Dart, eu vou deixar passando aí uma playlist de conteúdo que a gente gravou aqui no canal, explicando tudo sobre esse assunto. Beleza? Então, assim que terminar esse vídeo, você pode clicar aí na playlist. E ir lá assistir o conteúdo, beleza? Então, agora a gente vai verificar se for outro evento. Então, se caso seja o event is post tarefas, a gente vai fazer outra coisa aqui dentro. Esse is aqui, você pode utilizar quando você quer comparar dois tipos de objetos. Então, nesse caso aqui, a gente está querendo saber se o nosso objeto event é do mesmo tipo que post tarefas. A gente vê que o nosso event é um tarefa event. E o post tarefa, a gente pode ver aqui que ele herda de tarefa event. Então, quando há uma relação de herança entre uma classe e outra, a classe que herda da outra se torna também a outra. Então, por isso, eles são do mesmo tipo e aqui isso vai retornar um verdadeiro, ok? E aí, aqui dentro, a gente vai chamar a nossa lista de tarefas de novo e ela vai receber o repository.post tarefa. Aqui dentro, a gente precisa passar uma tarefa. Então, onde que a gente vai pegar ela? Justamente aqui do nosso objeto event. Como ele já sabe aqui dentro, aqui dentro dessa linha, ele já sabe que o nosso event é um port tarefa, a gente vai conseguir acessar uma tarefa através do próprio objeto do event. Então, event.tarefa, ok? A gente precisa aguardar com que isso aconteça. Await. E aí, se você ver lá no nosso tarefa event, você vai ver que ele tem uma propriedade chamada tarefa. Então, por isso, a gente consegue acessar o nosso objeto aqui tarefa, ok? E por último, a gente vai verificar o estado de deleção, ok? Então, a gente vai chamar aqui o event is delete tarefa. Então, se o event que ele receber aqui foi igual a um delete tarefa, então ele vai entrar aqui dentro e vai fazer com que as nossas tarefas recebam o nosso repository.deleteTarefa. Da mesma forma, aqui dentro dessa linha, ele já sabe que o nosso event é do tipo deleteTarefa. Então, a gente pode chamar aqui simplesmente o event.tarefa. E aqui no final, depois que ele verificar qual foi o evento que foi acionado através da nossa view, a gente pode vir aqui embaixo e utilizar o nosso output controller e emitir um novo estado para a tela chamado tarefa loaded, ok? O loaded state. E aí a gente passa a nossa lista de tarefas. Pronto, a gente conseguiu implementar o padrão block utilizando apenas as ferramentas do próprio Dart, ok? Agora a gente já pode vir aqui na nossa página e instalar o nosso bloc na nossa tela. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente precisa criar uma instância do nosso bloc. Eu vou inicializar ele apenas no init state, então eu vou começar com a palavra late, porque eu vou inicializar só depois. Ele vai ser final. Eu vou chamar de tarefa block, ok? E aqui também, tarefa block. Vou inicializar aquele no init state, tarefa block, vai receber o próprio tarefa block, ok? Então, veja que aqui a gente já está inicializando o nosso tarefa block. E lembra o que eu falei? Assim que a gente chamar o nosso construtor tarefa block, ele já vai também inicializar esse ouvinte aqui para o nosso stream. Então, ele já vai estar ouvindo qualquer evento que for disparado por aquele objeto do bloc. Ele já vai mapear aqui dentro qual foi o evento que foi acionado. E de acordo com o evento, ele já vai emitir um estado no final, beleza? Vamos voltar aqui para a nossa página. Agora a gente vai chamar o nosso tarefa block, ponto input tarefa, ponto add. Aqui a gente já está adicionando um novo event para o nosso bloc, chamado get tarefas. Então, assim que a gente inicializar o nosso construtor, ele vai inicializar o listener, ok? E logo em seguida a gente já vai adicionar um evento aqui para ele, get tarefa. Então, assim que ele chamar o get tarefa, ele vai verificar qual foi o evento que foi chamado pela nossa view. Nesse caso aqui é o get tarefa. Ele vai entrar aqui dentro e vai chamar o nosso repositório get tarefas. E quando ele terminar, ele vai retornar a lista para a gente aqui embaixo. E depois ele vai emitir na tela o nosso estado de loaded, ok? E para a gente ver os dados sendo atualizados na tela, a gente precisa que algum widget escute essas alterações que o bloc faz aqui dentro. Essas emissões de estados. Então, a gente precisa utilizar um widget especial aqui que vai ouvir as streams de dados emitidas pelo bloc. Então, a gente vai utilizar o stream builder, ok? Eu posso tipar aqui o stream builder para uma tarefa state, beleza? Agora eu sei que o nosso stream builder vai ficar ouvindo emissões de estado do tipo tarefa state. Agora eu posso vir aqui no stream e dizer qual vai ser o stream que ele vai ouvir, a saída de dados que ele vai ouvir. Vai ser o nosso tarefa block.output tarefa, beleza? Agora aqui no builder, do stream builder, a gente precisa trocar esse nome aqui para ficar mais legível. Vamos chamar de state. E aqui dentro, antes de retornar a nossa list view, a gente precisa verificar qual o estado que o bloc está emitindo. Então, a gente vai ver se o state is tarefa loading, se for o loading, a gente vai simplesmente retornar um center child circular progress indicator, ok? Então, se o bloc estiver emitindo o estado de tarefa loading naquele momento, a gente vai retornar no centro da tela um loading. Simplesmente isso. A gente também precisa verificar quando ele for emitir outros estados na nossa tela também. Então, a gente vai verificar aqui através do else if. Então, se o state.data is um tarefa loaded, ok? A gente vai retornar a nossa lista de dados aqui dentro. Então, eu vou recortar ela daqui. Vou subir ela lá para cima. Agora, eu vou criar uma variável aqui dentro, chamada list. Ela vai receber a nossa lista que vier aqui do state.data, beleza? Então, eu vou chamar o state.data, e como os dados podem ser nulos, eu vou utilizar esse operador aqui de nullable, ok? E se não tiver nulo, ele vai acessar a propriedade tarefas. Se não, ele vai retornar uma lista vazia, ok? Então, a gente já tem a nossa lista aqui. Agora, a gente precisa vir aqui no nosso list view. E aqui dentro, no counter, a gente já pode utilizar a nossa lista, ponto length. E aqui embaixo, a gente já pode trocar os outros dados. Aqui no nosso list tile, a gente vai trocar esse númerozinho que aparece aqui dentro. A gente vai colocar a nossa list na posição do index. E a gente vai acessar a propriedade nome na posição 0. Então, ele vai pegar a primeira letra do nome, ok? Vamos trocar o nosso texto que aparece aqui também. A gente vai copiar esse aqui de cima, até nome, e vamos colocar aqui dentro, ok? Ele vai exibir o nome da tarefa. Aqui embaixo, no nosso botão de deletar, a gente já vai chamar o nosso bloc. Então, a gente vai chamar o nosso tarefablock.input, porque nós vamos entrar com um evento lá dentro do bloc, através do método add. E o evento que a gente vai chamar é o deleteTarefa, beleza? E a gente vai passar aqui a nossa list e ir acessando o index em questão. Vou indentar o código aqui. Então, você pode ver que a nossa list é uma list de tarefa model. E quando a gente chama dessa forma aqui, ele vai percorrer cada item da lista no momento em que o ListViewBuilder estiver construindo os itens na tela, ok? Então, ele vai pegar o primeiro índice, vai pegar o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, ok? E aí você pode ver que o arquivo está com erro, porque ele espera que a gente ainda retorne outro estado. Caso não seja nenhum desses dois, a gente precisa retornar alguma coisa. Então, a gente vem aqui embaixo. Se não for nenhum desses estados, a gente vai simplesmente retornar um center e dentro lá a gente vai colocar um text chamado error, ok? Se ele não conseguir carregar, é porque deu erro. Então, os erros já sumiram aqui do nosso arquivo. Vou apenas indentar aqui. Posso salvar. E agora aqui embaixo, no nosso FluteBoot, a gente precisa chamar o nosso evento de adicionar uma nova tarefa. A gente vai fazer isso chamando o nosso tarefaBlock e vamos chamar o nosso inputTarefa.ed. Nós vamos adicionar um novo evento lá no nosso bloco. E esse evento é o postTarefa, beleza? Agora a gente precisa passar alguma tarefa aqui. Eu vou passar uma de forma estática, apenas para a gente entender como funciona, beleza? Então, uma tarefa model. E ele espera que a gente passe um nome aqui. Eu vou colocar como, por exemplo, fazer caminhada. Beleza? Vou salvar o arquivo. E aqui embaixo, a gente precisa dar o dispose no nosso controller. Assim, ele vai liberar os recursos de memória que a gente estiver utilizando no momento, ok? Então, a gente vai chamar o tarefaBlock.inputTarefa.close, ok? Assim que eu saiba, ele já deu um erro aqui de inicialização tardia. Para isso, a gente só precisa reiniciar o nosso aplicativo, ok? Bem, ele reiniciou aqui. Vocês viram que apareceu o errozinho. A gente esqueceu de uma coisa aqui em cima. Ao invés de acessar só o state, a gente precisa chamar o state.data, porque é nele que está a informação do state, ok? E vamos salvar. E vamos reiniciar aqui de novo. Agora sim, ele mostrou o loading corretamente. E logo após, ele emitiu o estado de loaded com a nossa lista de tarefas, ok? Agora a gente pode testar o que a gente fez aqui nos nossos eventos de deleção e de adição. Primeiro a gente vai deletar esse item aqui da lista, jogar videogame. Quando eu clicar aqui, ele deve emitir um estado para o nosso bloco chamado deleteTarefa. E lá dentro, ele vai verificar qual tarefa que foi chamada, qual o event na verdade. E nesse caso aqui foi o deleteTarefa. Ele vai lá no nosso repositório e vai deletar essa tarefa da nossa lista. Depois de dois segundos, ele vai retornar a nossa lista atualizada, ok? E quando ele retornar, vai atualizar a nossa lista aqui. E por fim, ele vai emitir um estado de loaded na nossa tela, já passando a nossa lista de tarefas atualizada, beleza? Vamos ver se isso vai acontecer. Vou clicar aqui para deletar. Emitiu o estado de carregamento e depois retirou o nosso item da lista que a gente clicou. Então, ele fez de forma correta aqui o nosso bloco. Agora a gente precisa ver também o nosso estado de adicionar uma nova tarefa. Então, quando eu clicar no floatButton, ele precisa adicionar uma nova tarefa aqui na nossa lista, beleza? Então, eu vou clicar aqui. Você pode ver que ele também emite o estado de carregamento, igual a gente disse para ele fazer aqui. E depois ele verificou qual foi o state que a gente emitiu lá na tela. Se você ver aqui, a gente emitiu um state de post-tarefa. Ele verificou qual foi o state aqui. Ele caiu aqui dentro, desse segundo if. E chamou a função lá do repositório para adicionar uma nova tarefa. Por fim, ele adicionou esse novo estado de loaded e o nosso widget streambuilder estava ouvindo todas essas alterações lá dentro. E aí, quando ele emitiu o loading, ele retornou no centro da tela um carregamento. E depois, quando o bloco emitiu o loaded, ele carregou a nossa lista normalmente aqui dentro. Já com a nossa tarefa adicionada, beleza? Então, a gente viu aqui como aplicar o padrão block sem utilizar nenhum pacote. Mas agora a gente vai ver como que a gente implementa esse mesmo padrão utilizando o pacote flutter block e o block. Então, eu vou abrir o meu terminal aqui e vou instalar esses dois pacotes. Vou chamar o flutter bobhead, ok? E vou instalar aqui o block e o flutter block. Vou dar um enter, ele vai lá no pubdev e vai baixar esses dois pacotes para mim. Posso verificar se ele instalou corretamente, indo lá no nosso pubspec emo e vendo se ele adicionou aqui nas nossas dependências. Colocou aqui, então, as nossas dependências. Agora a gente já pode voltar lá para a nossa classe do block e fazer a implementação que o pacote pede. Então, a gente vai fazer agora com que a nossa classe tarefa block é add de block. Para isso, a gente vai utilizar a palavra extends e vamos chamar aqui a classe do block, que vem lá do pacote block, ok? Agora a gente precisa passar para esse block quais vão ser os eventos de entrada e os eventos de saída. Para isso, a gente utiliza aqui o generics para informar que os eventos de entrada vão ser do tipo tarefa event e os de saída de tarefa state, beleza? Agora ele já pede aqui que a gente chame o construtor super da classe block e passe para ela um estado inicial. O nosso estado inicial vai ser o tarefa initial state, ok? Então, a gente está passando para o nosso construtor super, que é a classe block, uma tarefa inicial, um estado inicial, ok? A gente não precisa mais desse controlador aqui, então a gente pode apagar aqui em cima também esses outros controladores, não precisamos mais dele. Esses daqui também, vou apagar aqui. A gente vai utilizar aqui uma função chamada on, que vem lá do pacote do block, e ela espera também que a gente passe uma função anônima que receba um evento e emita um estado. A gente vai tirar daqui essa função anônima e vamos utilizar essa aqui de baixo. Então, a gente vai chamar o map event to state. Ele está dando erro porque ainda não tem o outro parâmetro. A gente precisa adicionar aqui o emiter, ok? Que vai ser o emissor de estado. Emitter. Vamos chamar de emit. Beleza, já parou de dar erro aqui. Agora, ao invés de utilizar o nosso output controller para emitir um estado para a nossa tela, a gente vai utilizar essa variável aqui chamada emit. Então, simplesmente a gente vai passar o emit e ele vai emitir para a tela esse novo estado aqui, ok? Aqui dentro continua a mesma coisa. Ele vai verificar se ainda for aquele tipo de evento que está sendo chamado. E aqui embaixo a gente vai trocar também pelo emit do block, ok? Então, a gente só precisou alterar essas coisas aqui dentro. Ficou um código bem menor. E a gente já pode ir lá na nossa tela e corrigir também. Aqui a gente não precisa mais chamar o nosso input tarefa. A nossa própria classe do block vai poder adicionar eventos. Então, a gente chama dessa forma aqui diretamente através da nossa instância do block. Aqui embaixo a gente já pode utilizar o recurso que vem lá do pacote do FlutterBlock. A gente vai utilizar aqui um novo construtor chamado blockBuilder, ok? BlockBuilder. E aí a gente precisa aqui passar qual vai ser o tipo do block. Nesse caso aqui é o tarefa block. Ok? Ele espera que a gente passe qual o block e qual o state que vai ser emitido na tela. Aqui a gente precisa trocar o nome para block. Ok? E aqui vai ser o nosso próprio tarefa block. Não precisa mais do output. Aqui dentro também não precisa mais do data. Diretamente ele já vai saber qual o estado, ok? Então a gente pode trocar aqui embaixo também. E aqui na nossa lista da mesma forma, ok? A gente pode tirar isso daqui. Pronto. Podemos tirar essa parte aqui também. E aí ele já consegue recuperar a nossa lista aqui dentro. Aqui embaixo, onde a gente emitiu o estado de deleção, a gente pode tirar o nosso input tarefa e chamar diretamente o nosso tarefa block para adicionar o estado de deleção, ok? Aqui no nosso float button a gente pode retirar também o input tarefa, não precisa mais dele. O nosso block consegue chamar automaticamente e aqui embaixo, no dispose, a gente pode retirar o nosso input tarefa da mesma forma. Beleza? Feito isso, a gente pode salvar o nosso aplicativo e eu vou rodar ele novamente para ver se está tudo funcionando. Então a gente viu que ele emitiu o estado de carregamento, já utilizando o pacote do block. Aqui o nosso block builder conseguiu verificar qual era o estado que estava sendo emitido lá no nosso arquivo de block. E aí ele emitiu o carregamento e por fim o loaded, beleza? Agora a gente precisa testar a deleção e a adição. Então vou remover esse último item aqui. Pronto, ele conseguiu remover da mesma forma e agora a gente vai testar a adição. Da mesma forma, ele conseguiu adicionar um novo item na lista, já utilizando a implementação do pacote block e o flutter block, ok? Então o pacote block ajuda a gente a implementar o padrão block de forma mais simples, tá? Reduzindo aí algumas quantidades de linha. E o pacote flutter block ajuda a gente com alguns widgets para a gente construir na nossa tela de forma mais simples, ok? Então foi esse aí o vídeo. Espero que você tenha aprendido a como aplicar o padrão do block no Dart com ou sem pacote. Espero que você tenha entendido também que o block não é um pacote e sim um padrão de projeto, um design pattern. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço que você deixe o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado assim que a gente publicar novos vídeos aqui, beleza? Então é isso, te espero no próximo vídeo. Falou! 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 A CIDADE NO BRASIL